Música 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 Estamos aí na expectativa do evento Venhamos aí dar uma... Música Música Tá pronto, é pra começar agora Música 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 Foi mal atraso Toma café? Toma café? Vem tomar café Chego! Esse bagulho é muito bom Tá acabando, é fácil? Tá Fala galera, aqui é o... Fala galera Fala galera, aqui é o Paralelo do Seco E aí mano, eu sou o Javier E hoje eu vim junto com a Equipe Portal INE Participar do primeiro encontro realizado pela Seco Aqui em Curitiba, Paraná E é nóis mano Ponta grau galera É nóis Estou seco Estou seco Estou seco, eu falei assim Eu falei assim, eu vou falar Você falei, sou seco e tal, eu falei Eu falo um pouco, aí você conclui Aí eu falei, eu sei que é nóis Eu tenho que fazer o melhor A sensação do encontrozinho do Willing Bike em Curitiba É Fala galera, hein Aê, pega-se Fala 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 Música Música Here we go Here we go Tchau, tchau 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 Tchau